Provérbios capítulo 11, a generosidade que abençoa. Bem-vindo a mais um dia de reflexão e busca espiritual na sabedoria de provérbios. Hoje vamos mergulhar no capítulo 11, que nos lembra da importância da honestidade e da generosidade. Vamos explorar juntos as profundas lições que podemos encontrar nesse capítulo. Provérbios 11, 14 nos diz Onde não há conselho, os planos saem em vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmam. Reflexão A generosidade que transforma ao olharmos para esse capítulo é difícil não pensar em exemplos bíblicos de generosidade que nos inspiram. Um desses exemplos é o de Barnabé, cujo nome significa filho da consolação ou filho da exortação. Barnabé foi um homem cujo coração estava cheio de generosidade. Ele vendeu uma parte de suas propriedades e trouxe o dinheiro para colocá-lo aos pés dos apóstolos, para que fosse distribuído entre os necessitados na igreja primitiva. Atos 4, 36 e 37 Barnabé não deu apenas do que tinha, mas ele também deu do seu encorajamento e apoio aos novos convertidos, como Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo. A generosidade de Barnabé não apenas abençoou materialmente a igreja, mas também encorajou e fortaleceu o ministério de muitos. Eu quero te dar um conselho. Hoje somos chamados a refletir sobre a nossa própria generosidade. Não se trata apenas de dar dinheiro, mas de dar de nossos corações, de nosso tempo, de nossas palavras encorajadoras. Provérbios 11, 25 nos diz A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Eu quero orar junto com você. Senhor, hoje pedimos que nos encha com o espírito de generosidade. Ajuda-nos a dar não apenas de nossos bens materiais, mas também de nosso amor e compaixão. Que possamos ser instrumentos de encorajamento e apoio para aqueles que encontrarmos no nosso caminho. Senhor, nos conceda a sabedoria para buscar conselhos sábios em todas as áreas de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, à medida que seguimos o nosso dia, lembremos da generosidade de Barnabé. É uma lição valiosa e que ela nos ensine. Que possamos ser generosos em todas as áreas de nossas vidas e buscar conselhos sábios, confiando que, através da nossa generosidade, a paz e a graça de Deus vão estar sempre conosco durante todo o dia. Amém.